Eu acho que todo mundo que vê esse prédio, todo mundo que conhece, vê o potencial que tem aqui dentro. Um briefing simples, que tenha a ver com a nossa cara, a nossa marca, e que seja o prédio mais tecnológico da América Latina. Se a gente pensar, qualquer pessoa que trabalha acaba passando mais tempo útil na empresa, no lugar de trabalho, do que em casa. Então a gente quer que as pessoas se sintam em casa. Tenha um café, tenha bebida que queira, pode fazer um happy hour, sinta-se à vontade. O escritório inteiro foi pensado em um colaborador, desde a cadeira, pensando no seu conforto, até as áreas de integração e descompressão. Aqui não foi pensado como um lugar para que as pessoas tenham que vir trabalhar, mas é um lugar que as pessoas queiram vir trabalhar. Nosso sonho é bring people together for a better world. Então trazer pessoas juntas para um mundo melhor. Eu acho que esse escritório sintetiza isso muito bem. Obrigado.